Você já imaginou memorizar mais versículos em uma semana, mais do que você já fez em toda a sua vida? Apresento a você agora o revolucionário curso de memorização da Bíblia. Agora a oportunidade está na sua frente. Clique agora no botão abaixo e garanta o seu curso de memorização da Bíblia completo e todos os seus bônus. Clique agora no botão abaixo e garanta o seu curso de memorização da Bíblia. É tudo o que eu sou, adorador. Assim Deus me formou e quem poderá falar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem visões que contenham a voz de quem te adorarei. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem visões que contenham a voz. Se quem te adorarei. Se quem te adorarei. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sei. Adorar é o que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sei. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Se quem te adorarei. Não existem visões que contenham a voz de quem te adorarei. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sei. O que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sei. Não existem visões que contenham a voz de quem te adorarei. A voz de quem te adora, Senhor Nada pode impedir o teu louvor, querida, que adoração Adore o Senhor Amém Amém